Outro dia fui na casa de uma senhora, que é vizinha nossa, quase 90 anos, agora começou a tocar órgão. Mas que tipo de órgão? Instrumento musical, aquele de tocar na igreja. E cheguei lá outro dia, vi que em cima do órgão assim, estava um vidro com água e um preservativo boiando dentro. Eu fiquei meio ressabiado, não quis falar nada, mas na hora de sair não aguentei a curiosidade, perguntei, digo... A senhora coloca por que aquele negócio dentro da água ali? Ela disse, pois é, estava indo na aru outro dia, achei jogado. Daí eu li as instruções, estava escrito que é para manter úmido, colocar no órgão para evitar doença. E funciona mesmo, não peguei mais nem gripe. Ah, mas está com uma cara aborrecida hoje? Mas não dormi quase nada essa noite. Por que? Lida de encarnador, é pura bucha. Ah, você está trabalhando de encarnador agora? Estou trabalhando de encarnador. É. Ontem de noite, o médico me ligou às 3 horas da manhã. Está louco o que ele queria? Dizia que a pia tinha entupido. Eu disse para ele, mas agora doutor? Ele me disse, é, mas esses dias atrás, você não andava muito bom, você me ligou de madrugada. Eu disse para ele, eu digo, ó, então o diagnóstico deve ser o mesmo. O senhor põe duas aspirinas na pia e se não desentupir amanhã cedo, me ligue de novo. Pois é, mas antes eu passei lá em cima na casa do Oswaldo e vi o bicho velho se arrumando. Está vindo aqui, disse que vai pedir a mão da tua filha. É? Qual é a mais grande ou a mais pequena? Vamos agora, você me apurou, eu achei que ela tinha as duas mãos do mesmo tamanho. É. Falando em mesmo tamanho e coisa igual, você já viu algum gêmeo? Pessoas gêmeas? Porque são iguais, não são do mesmo tamanho? São parecidos, né? E do mesmo tamanho? Geralmente são muito parecidos, ou você nunca viu uns que sejam parecidos? Pouco, pouco. Porque tinha dois lá na comunidade, que um era casado e um era solteiro. E aquele que era solteiro era pescador. Ele tinha um barco velho, mas podre, debuiando aquele barco. E outro dia morreu a mulher daquele que era casado. E no mesmo dia, afundou o barco do rapaz que era solteiro. E daí veio uma mulher para dar os pêsames, só que ela confundiu. Em vez de ir no casado, ela chegou no solteiro e disse Ah, o senhor deve estar muito triste ter meus pêsames pelo que aconteceu. Ele disse, é, fazer o quê? Uma hora ou outra ia acabar acontecendo. Porque já estava a véia, tudo estragada, cheirando mal. Tinha uma brecha na frente, um buraco atrás. Eu vi que não ia aguentar muito. Mas o pior mesmo é que eu emprestei para quatro amigos meus. Eles quiseram subir tudo ao mesmo tempo. Se um compadre meu foi num baile dançar lá, criou rabo. Tá louco? Tá virado num touro. Por quê? Porque o chifre ele já tinha. Este vídeo teve o apoio de Cegna. Você é o GPS Agrícola! Tio e Sobrinho! Ihuuu!